Fala galera, eu sou o Laranjo e esse é o Cup Doodles com mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai para a Gigi Edits, que me pediu o Itiro do Hypnosis Mike. Então vamos lá, sem enrolação. Vou começar aqui com uma elipse, como sempre, né? Vou traçando no meio e vou definir aqui a minha altura dos olhos com essas duas linhas, tá bom? O olho, como sempre, vai ficar dentro aqui. Então, sem segredo, certo? Daqui vamos para a mandíbula. Eu vou vir assim, ó, levemente inclinado, ó, na diagonal, sempre margeando essa nossa elipse, tá? E daqui eu vou traçar para o meio e o queixo, ele é retinho assim, tá bom? Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. O Itiro tem um queixo mais pontudinho, assim, a questão, ele é mais fino, tá? Dessa forma, beleza? Então, vamos definir aqui só a altura, o tamanho das orelhas, né? Porque a grande parte delas não vai aparecer, mas elas têm que estar ali, certo? O detalhe aqui que vai ficar visível vai ser praticamente só essa curvinha aqui de baixo, ó. Beleza? Agora vamos para os olhos, que, na minha opinião, é o ponto mais marcante aqui dele, né? A gente vai fazer, assim, uma sobrancelha fininha. Meio arqueada, assim, para cima, ó, beleza? E o olho em si, ele vai ter um formato um pouquinho diferente, tá? A gente vai começar aqui, ó, erguendo, assim, ó, uma diagonal. Vai chegar até aqui. Essa parte aqui de baixo vai ser reta. E a lateral vai cair dessa forma, assim, ó. Como sempre, a parte de cima é mais grossinha, mais escura, né? Desse jeito, tá bom? Aqui em cima, a gente vai colocar mais uma linha bem fininha, assim, ó. Para definir ali aquela pelinha de cima do olho, tá bom? E aqui na parte externa, a gente vai adicionar aqui, ó, uma linha e colocar uns cílios, tá bom? Dessa forma, beleza? Um detalhe dele aqui, né, é a pintinha dele. Então, já vamos deixar aqui. Fechou? E a pálpebra em si, ela é bem grande, que é, acho que é a maior característica, né? Então, a gente vai fazer, assim, um oval. E o olho dele vai fazer mais ou menos isso daqui, ó. Essa parte de cima é mais escura. E essa parte de baixo é mais clara, tá? Quando... Esse aqui eu vou colorir os olhos para vocês verem bem. Então, vai dar para entender bem o que eu estou querendo mostrar aqui. Beleza? Depois, se vocês quiserem seguir lá nas redes sociais também, eu vou deixar aqui na descrição. E no final do vídeo também, tá? Então, eu vou fazer o outro olho e eu já volto. Beleza, galera? Agora, vamos para o nariz, que é bem simplesinho também. Você, como sempre, vai definir um dos... Das pontas aqui da... Da sobrancelha. E ver de onde vai sair o seu nariz, tá? O meu vai vir dessa daqui, da minha direita. Então, eu vou fazer praticamente uma reta, ó. Levemente curvadinha aqui. E aí, outro tracinho assim na diagonal. Beleza? E aí, eu posso colocar um pontinho assim para definir a narina. E tá pronto. É isso daí. Beleza? Agora, para a boca. Você pode fazer uma boca ali um pouco mais sério, né? Ou pode fazer uma boca que tem... Bastante, várias referências aí. Que é uma... Uma risada assim. Bem tranquilo também. Só toma cuidado para deixar esse cantinho da boca um pouquinho mais grossinho. Que fica um efeito mais legal. Bom, e se você quiser erguer mais algum cantinho da boca, aí é com vocês aí, tá? Não esquecer também da marquinha do beijo aqui de baixo. Fechou? Agora, vamos para o cabelo, que também é bem importante. Para fazer o cabelo... Como ele tem bastante cabelo na nuca, eu vou só definir aqui o pescoço. Rapidamente. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a franja, né? Vindo mais ou menos daqui de cima, ó. Dessa parte aqui. A gente vai puxar as primeiras mechas, tá? Ó, curva para fora. Beleza? Agora, uma curva maior aqui para dentro. E mais uma ainda aqui para dentro. Beleza? Aí, no meio, a gente vai fazer mais ou menos uns quatro, cinco conjuntos assim de mechas, ó. Sempre também com o movimento, tá? Esse daqui, do meio, geralmente cobre essa região praticamente toda aqui entre as sobrancelhas, tá? Aqui eu vou fazer uns três. Mas não tem número certo não, tá? Se tiver alguma referência para seguir. Pelo menos na questão das mechas ajuda um pouco, tá? Feito essa daqui, ó. Eu vou puxar logo dela. Uma que vai cobrir essa parte da minha direita aqui. Vou puxar essa e mais uma. Vai ser como se fosse essa daqui, só que desse lado. Beleza? Agora, vindo daqui de cima, a gente vai definir um padrão aqui, ó. Que o cabelo dele é dividido no meio, né? Então, eu vou definir o volume maior. E aí, depois a gente quebra isso. Tá bom? E vai fazer mais ou menos isso, certo? Questão de volume, só. Beleza? Daqui, eu vou puxando umas mechas. Geralmente, elas caem e depois vão subindo na ponta, tá? E aqui do lado, ela começa a descer. E aqui embaixo, ele começa a abrir para os lados, tá? Então, essa vai ser a primeira aberta. Cai um pouquinho. Abre outra. E aí, esse cabelo aqui da nuca é bem grande, tá? Dessa forma. Esse cabelo aqui pode ser um pouco maior, tá? Beleza? Aqui em cima, não vai ter muito espaço, mas ele tem um cabelo que dobra para trás, assim, ó. Vou até puxar para vocês verem melhor. E vai lá para trás. Normalmente, tem a sopa, assim, saindo bem aqui do meio. Beleza? E, como sempre, né? O cabelo, se você quiser detalhar, assim, com vários tracinhos menores, fica mais legal. Principalmente, saindo aqui desse miolo, aqui do cucuruto. Onde o cabelo começa a se dividir, tá? Dessa forma, beleza? Então, eu vou fazer aqui a parte do corpo, para ficar mais bacana no vídeo. E eu já volto. E eu já volto. E eu vou fazer aqui uma coisa. E aí, eu vou fazer aqui uma coisa. Então é isso aí galera Eu dei uma arrumada aqui no cabelo que eu achei que ficou muito grande Mas aqui atrás assim ele dá uma erguida mesmo Então é isso aí tá Se você curtiu espero que tenha gostado aí Obrigado Gigi aí pela indicação do personagem né Espero que você tenha gostado também E pra vocês que queriam aprender também esse personagem Espero que tenha ajudado vocês beleza Então se você curtiu deixa o like aí Se inscreve no canal e ativa o sino também Que o Youtube não manda vídeo pra ninguém E ajuda demais a gente beleza Então é só vou ficando por aqui Um abraço e fui Aqui do lado direito tem um botãozinho laranja Por favor aperte Ou então aqui embaixo o botãozinho vermelho Muito obrigado E aí E aí E aí